Eu não acredito! Já me viu! Fudeu! Ah! Me viram aqui! Porra, velho! Essa arca e flecha tá bugada, velho! Tá vindo pra outra flecha toda hora! Eu tô tendo que apertar B! Pra ela sair! Porra! Agora tá certo! Porra, engasgou duas vezes, velho! Vale, fudeu! Ah, velho! O cara não morreu! 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 E aí, pô! O cara não morreu! O que é isso? 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 O que é isso?